Perdoa teus filhos Os injustos perdidos no mundo de aranha-séu Que sonhem em voltar pra sua tribo Não lembram, mas sabem, vieram de lá Vejo o que faço contigo, destruo tua mata e corto teu véu Mas mesmo assim os teus galhos abraçam aquele que te faz sangrar Mãe Gaia Mãe Gaia, Mãe Terra Mãe Gaia Mãe Gaia Mãe Gaia, Mãe Terra Mãe Gaia Eu me protejo com escudo contra o mal que há dentro de mim Sei que ele não é meu, é tudo reflexo dessa matriz Contra o teu ou pro amigo, quando vou pra matar preciso acampar Vou sair da Babilônia com a mente cansada, eu vou relaxar Mãe Gaia Mãe Gaia Mãe Gaia, Mãe Terra Mãe Gaia Mãe Gaia Mãe Gaia Mãe Gaia, Mãe Terra Mãe Gaia Boa! Boa!